Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória, glória, glória a Deus. Sauda a todos os ouvintes e internautas com a paz do Senhor Jesus. Oremos conosco agora em nome de Jesus, a oração, o milagre não cessou. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Todos dando glória, 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 glória a Jesus. O glória, glória, glória a Deus. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus mais uma vez estou diante da sua presença, creme e confia no certo da tua resposta. creme e confia no certo do seu poder, da sua unção. Ó Deus querido, Deus de maravilha, Deus da verdade. É mais um dia diante de Ti, Senhor, nesta poderosa campanha. Ó Deus, de oração sem cessar, no ministério orai sem cessar, meu Pai. Ó Deus querido, eu peço agora o perdão divino, a misericórdia divina. Ó Deus, eu peço o socorro divino para mim, para minha família e para todos, internautas, ouvintes, que já estão orando conosco, Senhor. Nesta poderosa oração, sim, meu Deus, nesta poderosa oração. Ó milagre não cessou, meu Pai. Ó Deus, Tu conhece a nossa necessidade, as nossas carências. O Senhor conhece os nossos pecados, meu Deus. E aqui estou diante da sua presença, mais um dia. Aqui estou mais um dia, Senhor. Senhor, na sua presença, creio e confio no certo da Tua resposta. Ó Deus poderoso, ó Deus eterno, venha perdoar as minhas iniquidades, Senhor. Venha perdoar os meus pecados, de missões, palavras, obras e pensamentos. Venha me perdoar de tudo que fiz e cometi, que não é do Teu agrado. Ó Deus, venha me perdoar neste momento. Ó Deus poderoso, Deus eterno, passa uma, Pai amado, passa uma gota do Teu sangue na minha vida. Passa uma gota do Teu poderoso sangue, do Teu sangue virtuoso, imaculado. O Teu sangue tremendo, para nos purificar de todo pecado, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Olha, meu Deus, colhar de misericórdia. Olha, colhar de compaixão para mim, Senhor. Porque eu creio confiando, eu creio confiando o certo da Tua resposta, Senhor. Contempla, meu Pai, contempla. Contempla, meu Pai, contempla. Ó Deus poderoso, Deus santo, eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que sou tão pobre, miserável, pecador entre os homens, Senhor. Eu reconheço, meu Deus, que sem Ti nada sou, nada posso, nada tenho, Senhor. Ó Pai amado, venha perdoar os meus pecados. Venha lavar a minha alma, Senhor. Venha lavar as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Senhor, perdoa o que eu tenho feito, que não é do Teu agrado, meu Pai. Venha me perdoar. Venha perdoar, meu Deus. Ó Deus poderoso, limpa os meus pecados. Limpa a minha alma, lava minhas vestes, Senhor. No Teu sangue poderoso, no Teu sangue imaculado, no Teu sangue tremendo. Venha passar uma gota do Teu sangue e venha tocar na minha vida. Com o toque da bênção, com o toque do milagre, com o toque da restituição, com o toque da restauração, meu Pai. Ó Deus, estou aqui nesta noite, orando, pedindo. Ó Deus, estou aqui no Ministério da Reconciliação. Ó Deus poderoso, aqui estou no Ministério da Reconciliação. Ó Deus poderoso, que o próprio Pai amado Apóstolo Paulo falou, meu Deus. Ó Deus poderoso, para nós estar no Ministério da Reconciliação. E quem é este Ministério? É o próprio Deus, digo melhor, o próprio Jesus, que viu o Seu próprio Filho. Ó Deus poderoso, para reconciliar os moradores da terra, meu Pai. Ó Deus, fazer o Reconciliação. Ó Deus, e por causa do Ministério da Reconciliação, o diabo fica desesperado. O diabo fica nervoso, o diabo fica nervoso, desesperado. Porque ele sabe, meu Pai. Oricarrabasturianda, alabastei. O diabo sabe, meu Pai. E quando a gente se reconcilia com o próprio Deus, não tem demônio que resista, Senhor. Acontece o perdão divino, acontece a misericórdia divina, Senhor. Ó Deus, abençoa. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas faltas. Perdoa as minhas transgressões. Ó Deus, eu quero fazer a reconciliação. A minha reconciliação contigo. Mais uma noite, Senhor. Eu quero fazer um conserto da minha vida com o Senhor, meu Pai. Ó Deus, eu quero fazer um conserto da minha vida, Senhor. Perante a Sua presença. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas faltas, as minhas transgressões. As minhas iniquidades, demissões, palavras, obras e pensamentos e atos. Ó Deus, venha me perdoar. Ó Deus Poderoso, venha perdoar os meus pecados. Meu Pai, lava as minhas vestes com o Teu sangue. Porque aqui estou mais um momento, Senhor. Em santa consagração. Em santa oração. Diante da Tua presença. Vem me tocar. Ó Deus, perdoa. Lava as minhas vestes. Lava a minha alma. Lava a minha vida. Lava, Senhor, os meus caminhos. Conserta minhas veredas. Conserta a minha vida. Ó Deus Poderoso. Deus Eterno, eu quero se despojar de tudo que não Te agrada na minha vida. Eu quero pedir, Senhor, a santificação do meu espírito. Da minha alma, do meu corpo. Para que a minha oração não venha a ser impedida. Para que as minhas orações não venham a ser impedidas. Mas venham a ser respondidas pelo Senhor, meu Pai. Perdoa, perdoa, Senhor, o meu jeito de ser, de agir. Que não Te agrada. Perdoa os meus pecados de palavras, Senhor. De obras e pensamentos. Ó Deus, venha me perdoar. Até mesmo aqueles pecados que eu esqueci, meu Pai. Venha me perdoar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Deus, ó Deus. Vem me perdoar, vem me perdoar, meu Pai. Vem me perdoar de tudo que eu tenho feito. Que não é do Teu agrado. Ó Deus, me perdoa. Me santifica. Me consagra, me lava. Neste sangue poderoso. Faça uma grande obra, Senhor, na minha vida. Ó Deus, eu apresento, Senhor. este ouvinte também, eu apresento este ouvinte, eu apresento esse internauta, que por algum momento da sua vida, ele tirou e sujou as suas vestes, ele manchou as suas vestes, Orianda, La Baia, ele manchou as suas vestes, ó Deus poderoso, ele contaminou as suas vestes, com o pecado, com as coisas do mundo, ó Deus poderoso, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, por algum motivo Senhor, ó Deus ele manchou as suas vestes, ó Deus poderoso, mas agora ele está comigo, no ministério da reconciliação, no ministério da reconciliação, ó Deus se reconciliando agora, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, lava minhas vestes, lava minhas vestes, no teu sangue, lava minhas vestes meu Pai, limpa Senhor, as minhas vestes, lava no teu sangue puro, carmesim meu Pai, venha lavar as minhas vestes, venha me purificar, venha me consertar, venha trabalhar na minha vida Senhor, de uma forma especial, de uma forma tremenda, sublime e verdadeira, ó Deus poderoso, lava minhas vestes no teu sangue, lava minhas vestes meu Pai, ó Deus, venha lavar as minhas vestes, meu Pai, lavar as vestes desse internauta, deste ouvinte também, lava meu Pai, lava as vestes dessa pessoa, ó Deus poderoso, porque o pecado impede de nós receber a bênção, ó Deus, e neste momento, estamos orando para dezenas, centenas, de milhares de pessoas, que nos acompanham agora, meu Pai, buscando agora, ó Deus, em oração, o seu milagre, a sua bênção, meu Pai, buscando a bênção, a libertação total e pessoal, Senhor, vai curando agora, esta pessoa, vai curando este homem, vai curando esta mulher, vai curando este jovem, vai curando este homem, Senhor, ó Deus poderoso, vai curando, porque o milagre não cessou, os milagres de Deus não cessou, o milagre não cessou, opera agora, Senhor, com milagre, ó Deus, vai curando esta pessoa, na paralisia, os paralíticos, já pode começar a andar e levantar e andar agora, levanta e anda paralíticos, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esta obra do diabo, já caiu por terra agora, ó Deus poderoso, eu creio, ó Deus no milagre, porque o milagre não cessou, ó Deus poderoso, Deus poderoso, Deus santo, Deus querido, ó Deus, 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 ó Deus cancerosos, vai libertando esta pessoa, vai curando o câncer, vai curando o câncer vai curando o câncer agora abandona este corpo câncer, cede este corpo câncer, sai desta vida câncer é você Satanás que colocou o câncer nesta pessoa esta pessoa está com câncer no rim, no diafragma, no fígado nos pulmões estão com câncer também agora mesmo pâncreas, nos ossos no sangue, na pele, mas você vai ter que sair agora porque nós te expulsamos queima ele Senhor queima o câncer, queima o câncer agora, queima o câncer o meu pai vai queimando o câncer vai queimando o câncer agora vai queimando os câncer onde quer que esteja este câncer talvez esta pessoa está em estado de metástase ó pai amado, já não tem mais jeito a medicina desenganou mas vai curando agora o câncer vai curando o câncer o câncer vai curando o câncer vai curando olha, anda na baia o Espírito Santo está me revelando pessoas já sendo curadas do câncer agora mesmo receba e você vai testemunhar receba 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 agora Deus está curando o câncer onde em todo o Brasil em volta de toda a terra o câncer vai saindo agora ó Deus vai curando o câncer ó meu Deus onde quer que esteja essa inflamação interna esta mulher está com inflamação na bexiga no bile no baço os tumores cancerosos que estão no bile no baço ó ririonda lá basteio ó meu Deus esta pessoa está enferma ó Deus poderoso esta pessoa está doente esta pessoa está contaminada com pecado ó ririonda alabaia arranca a hora Senhor vai queimando o câncer meu Pai Deus poderoso a diabetes o colesterol a pressão ó Deus a catarata a miopia essa pessoa já está até cega porque não consegue enxergar devido a catarata outros com a miopia a miopia tão alta está a numeração da miopia e não consegue enxergar meu Pai vai curando agora vai curando as tromboses estoporose também vai curando a artrose Senhor que está corroendo os ossos dessa pessoa essa pessoa chora essa pessoa chora porque a artrose está corroendo os ossos desta pessoa mas vai sair na artrose poeira artrose poeira artrose sai desta pessoa demão da artrose estoporose miopia sai demão de bico de papagaio desvio na coluna desvio nos ossos problema nos ossos problema detedinite senusite renite vai curando agora porque o milagre não cessou o milagre não cessou ó Deus vai libertando esta pessoa ó Deus dessa pressão alta ó Pai muitas horas essa pessoa já cai desfalecida desmaiando devido a pressão ó Deus até o seu cérebro tem ficado tordoado esta pessoa tem ficado tordoada até mesmo esquecida com amnésia ó Deus vai queimando amnésia vai queimando meu Deus agora ó Deus a labiritite vai curando agora Senhor vai curando a labiritite vai curando meu Deus e meu Pai o Alzheimer ó Deus vai curando esta pessoa está ficando até mesmo retardada com o Alzheimer meu Pai o Alzheimer ó Deus vai arrancando o Alzheimer desta pessoa meu Pai arranca o Alzheimer desta pessoa ó Deus poderoso arranca repreende esses demônios de doença de enfermidade agora repreende meu Deus também ó Deus poderoso o demônio da loucura sai demônio da loucura sai demônio da loucura sai demônio também de pelipicia ataque de pelipicia é você demônio que pôs agora o ataque de pelipicia pôs a depressão a opressão vai saindo agora o milagre não cessou o milagre não cessou receba o milagre ouvinte receba o milagre ouvinte receba o milagre de Jeová receba 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 mesmo vai recebendo os milagres as maravilhas vai recebendo o milagre de Deus agora ó meu Deus esta pessoa está com o coração fraco o coração está tão fraquinho em tempo de parar já o coração vai libertando esta pessoa ó Deus dando essa fraqueza no coração ó Deus até mesmo coração grande com doença de chaga repreende a doença de chaga desta pessoa repreende o coração grande ó meu Deus opera o coração agora opera meu pai opera opera os rios que já está querendo parar de funcionar vai libertando meu pai vai libertando vai curando ó Deus vai curando esta pessoa que está meu Deus também ó Deus agora com qualquer tipo de doença no coração ó Deus amado ó Deus querido ritmia cardíquia vai curando meu pai também vai curando vai curando a enfermidade agora receba receba ouvintes receba internautas receba o povo de Deus que está no interior das nossas igrejas do santo ministério pentecostal a doutrina de Deus vai recebendo a cura agora recebe a cura agora em todo o Brasil em volta de toda a terra que Deus está curando agora vai curando alergias vai curando alergias nos ossos digo melhor alergias na pele no meu alergias no sangue arranca alergia arranca meu pai a bronquite arranca a bronquite Senhor arranca a asma sai asma sai renite senusite sai alergias expiratórias sai demônios que faz o cabelo desta irmã cair esta irmã está ficando até mesmo careca esta irmã porque está caindo o seu cabelo pela fraqueza nas raízes do cabelo e este homem também está ficando calvo porque talvez não é natureza dele ficar calvo mas é uma enfermidade arranca Senhor a enfermidade agora repreende a enfermidade sai sai essa enfermidade essa enfermidade sai enfermidade sai doença sai obesidade também esta pessoa é uma obesa mórbida obeso mórbido arranca esta obesidade visita tira esse apetite que não é normal é uma doença terrível porque não é apetite normal essa pessoa já pesa mais de 100 quilos 120 quilos 200 quilos e quanto mais engorda mais está engordando isto é doença mas vai saindo agora sai agora sai agora se a pessoa está com câncer nos pulmões o câncer também já alojou dentro do estômago dentro do aparelho excretor dentro das partes íntimas enfermidades vai saindo agora vai saindo agora vai saindo porque o milagre não cessou o milagre não cessou receba o milagre receba o milagre em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo é agora paralíticos levante e anda paralítico surdo escuta agora mesmo surdo escuta mudo fala mudo fala cego veja agora veja agora porque o milagre não cessou é você mesmo que você sofreu algum tipo de acidente ou você mesmo passou por alguma operação na cabeça e você agora está retardado receba a cura agora receba a cura receba a cura receba a libertação dos vícios também receba a libertação do vício do pecado o vício das drogas do cigarro da bebida alcoólica o vício também o vício calabaceria os vícios do pecado os vícios do cigarro da bebida alcoólica do crack da cocaína da maconha os vícios da pornografia os vícios também do sexo o vício do sexo glória a Deus arranca Jesus reprende os demônios reprende os demônios do pecado o demônio de pumbagira que luta com esse casal para esse casal se divorciar e casar de novo essas igrejas mundanas já permitiu o povo se desvorciar e agora até mesmo casar um com o outro com o seu conjuge vivo ó Deus reprende o demônio do divórcio sai demônio do divórcio sai demônio de briga no casal sai demônio de briga nos casais sai demônio de briga nos casais sai demônio de briga nos lares na família sai demônio dos palavrões sai demônios sai espíritos José Mundo vai saindo porque o milagre não cessou o milagre não cessou o milagre é de todas as formas ó meu Deus e meu Pai esta mulher tem um o Senhor está me revelando uma irmã que está me escutando agora que as suas unhas estão até apodrecendo estão rachando as suas unhas ó Deus poderoso porque é uma doença uma doença rara nas unhas que está fazendo a unha desta mulher rachar cair as unhas também até mesmo apodrecer ó meu Deus e meu Pai Deus poderoso Deus eterno Deus maravilhoso meu Deus da vitória meu Deus e meu Pai Deus poderoso Deus eterno Deus poderoso opera opera maravilha opera 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 maravilha e milagres sinais e prodígios no lar na casa deste ouvinte deste homem desta mulher e também no interior das nossas igrejas do santo ministério pentecostal a doutrina de Deus ó meu Deus eu quero apresentar este homem esta mulher que deseja servir ao Senhor mas não consegue servir ao Senhor meu Pai porque alguma coisa o contamina alguma coisa o atrapalha alguma coisa ele não consegue vencer liberta este homem esta mulher que precisa largar os seus pecados para vencer o mundo e as coisas do mundo ó meu Pai eu quero apresentar também Deus poderoso aqueles que tem problema conjugais que são amasiados outros que são divorciados que não pode Pai amado divorciado e Pai amado e vive em adultério ó meu Pai porque casou meu Pai sem a obediência da doutrina e está com esses problemas para entrar em comunhão no ministério pentecostal a doutrina de Deus ajuda este homem esta mulher da vitória para resolver esse problema ó Pai para se batizar e passar ação crente sincero fiel deste santo ministério ó rica labassei anda labassei anda labassei ó meu Pai eu quero apresentar também ó Deus poderoso Deus santo esta mamãe que deseja ter um filho mas ela tem algum problema no seu útero nas trompas do ovário opera agora a sua madre opera agora o seu o seu ventre opera agora o seu ventre opera o seu ventre para que ela possa gerar o seu filho gerar a sua filha meu Pai opera 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 tira esse mioma esta pessoa está com mioma está com mioma no seu ventre está com aquela barriga grande de mioma aquela barriga grande do mioma até mexe o mioma ela pesca o filho mas é o mioma arranca o mioma agora ó Deus poderoso aquela pessoa que está com barriga grande com a barriga grande é o tumor do câncer que já estourou por dentro vai arrancando os tumores cancerígeno arranca 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 o câncer desce desce a barriga grande quer dizer ele tem a barriga d'água vai saindo agora também vai saindo porque o milagre não cessou eu agora expulso sai agora sai macumbaria sai bruxaria sai feitiçaria sai obra das trevas sai legião de demônio sai espírito ozeimundo sai agora demônio que recebeu oferenda dentro do cemitério nas catatumbas do cemitério recebeu dentro nas encruzilhadas nas mata virgem na praia no oceano na caverna recebeu também nas águas corrente recebeu na cachoeira recebeu na raiz das árvores sai agora sai agora demônio da maldição sai maldição sai olho gordo sai olho de inveja sai olho de inveja olho gordo palavra de peso maldição oração contrário vejo contrário maldição vai saindo vai saindo obra delas quebra sai obra das trevas sai obra das trevas sai 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 obra das trevas ouvintes o fogo está caindo aqui onde eu estou ouvintes o fogo está caindo estou suando orianda la maia é o fogo do espírito santo que está caindo que está caindo que está caindo com poder orianda la maia orianda la maia livra senhor a tua igreja das falsas doutrinas livra das igrejas mundanas o seu povo meu pai livra dos falsos profetas oh pai que a tua igreja permaneça na doutrina do senhor na doutrina santa proibindo o divórcio e o novo casamento proibindo meu pai as mulheres usar caça comprida brico nas olheiras olheira pai amado usar também maquiagem pintura mundana cortar os seus cabelos iguais mundana oh Deus poderoso o espírito de Jezabel oh pai amado que a tua igreja proíba o pecado meu pai essas mulheres usar short curto usar meu pai as roupas fusora oh meu pai as roupas negotadas os baloneses meu pai arranca agora desta pessoa oh meu Deus também o homem o homem mundano oh meu pai não deixa a tua igreja permite os homens ter time de futebol oh meu Deus e meu pai usar bermudão usar meu pai barbona o homem barbudo igual o pai amado o mundano oh meu pai cabelo grande oh Deus poderoso ter visto na bebida alcoólica oh meu pai amado pai querido oh meu pai liberta este homem do mundanismo da profanação liberta esta mulher da profanação do mundanismo do pecado vai libertando meu pai oh Deus poderoso liberta este irmão esta irmã oh Deus da televisão dos programas mundanos da televisão do rádio da internet oh Deus do celular também oh meu pai liberta 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 os pensamentos dessa pessoa essa pessoa tem pensamentos de pecado pensamentos de pecado pensamentos de pecado pensamento de adulterar pensamentos oh pai amado da mentira pensamentos empurra empurro 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 ora em camastere anda canta la bastere oh meu Deus e meu pai me dá fogo mais me dá mais ansão para expulsar a enfermidade vai saindo agora vai saindo demônio vai saindo espíritos em mundo espírito que alojou espírito que alojou sobre esta casa que alojou essa pessoa não consegue nem se levantar não consegue nem tomar banho é o diabão que está lá porque o diabo gosta da sujeira ele que pôs a depressão sobre esta pessoa essa pessoa está completamente enfeitiçada embruxada feita a bruxaria a retiçaria a magia negra mas está repreendida a hora está repreendida agora sai desta casa em todo o Brasil em todo o Brasil em volta de toda a terra vai saindo agora sai sai demônios onde quer que a pessoa me escuta aqui no Brasil aqui em São Paulo oh Deus poderoso também meu pai no Rio Grande do Sul oh meu Deus em Santa Catarina oh meu Pai no Paraná oh Deus em Goiânia oh Deus poderoso Goiás oh Deus poderoso também que me escuta no Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte que me escuta meu Deus também Deus poderoso em Rondônia em Sergipe oh meu Pai na Amazônia no Acre oh Deus poderoso que me escuta em Pernambuco em Alagoas na Bahia meu Pai em Maranhão oh Deus poderoso no Ceará que está me escutando lá em Minas Gerais lá no Espírito Santo no Rio de Janeiro oh meu Pai vai visitando agora visita meu Pai no Brasil nos 27 estados deste país e também na Grande Brasília oh meu Pai vai visitando agora oh meu Pai visita Senhor na Bolívia visita o país boliviano visita meu Deus a Venezuela o Equador meu Deus o Pai Amado o Chile meu Pai visita Senhor o Panamá Honduras Costa Rica Ilhas Caribenhas meu Pai Guiana Francesa oh meu Pai Guiana Inglesa meu Pai visita Senhor visita meu Deus e meu Pai visita Espírito Santo a Venezuela oh Deus vai visitando vai visitando meu Deus e meu Pai o Peru Paraguai visita Senhor visita Argentina também visita aqui na América do Sul visita meu Pai vai visitando também oh Pai Amado Deus Poderoso a Colômbia o Haiti o meu Pai vai visitando Estados Unidos México Canadá oh meu Pai vai visitando salvando salvando em Cuba também vai salvando vai salvando meu Deus e meu Pai vai salvando meu Pai vai salvando vai salvando em El Salvador vai salvando em El Salvador vai salvando lá no Egito na Antiópia no Israel vai salvando vai salvando também meu Deus e meu Pai no Irã no Iraque meu Pai vai salvando vai salvando na China na Rússia na Inglaterra vai salvando meu Pai amado em Portugal vai salvando meu Deus vai salvando vai salvando meu Pai na França, vai salvando lá na França, vai salvando meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso na Itália, vai salvando em Roma, vai salvando meu Deus e meu Pai, nos países baixos da Europa, meu Pai na Irlanda do Norte, Irlanda Senhor, vai salvando, vai salvando meu Pai em todo o Reino Unido, vai salvando meu Deus e meu Pai, vai salvando lá na China, meu Pai, Deus poderoso lá no Japão, lá meu Pai na Tasmânia, meu Deus poderoso, vai salvando meu Pai, salva, salva meu Pai, salva meu Pai nas Filipinas, salva na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, meu Pai salva no Yame, salva meu Deus e meu Pai na Índia, vai salvando as almas, vai salvando as almas meu Pai, salva, oh meu Pai abençoa, oh meu Pai a evangelização mundial, vai salvando meu Pai, usando todo o Seu povo para ganhar alma, visita os hospitais, os asilos, os manicômios, os presídios, vai salvando, vai salvando meu Pai, vai salvando o Espírito Santo, vai salvando em toda a terra, oh meu Pai em todos os países da América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Aseania, oh Deus poderoso na Ásia, também meu Deus e meu Pai, na Oceania, vai salvando, vai salvando, vai salvando, vai curando, cura meu Pai, cura e opera grandes sinais, grandes maravilhas, opera, 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 em nome de Jesus, opera, receba Senhor, receba minha humilde oração, receba o meu sacrifício, em nome do Senhor Jesus Cristo. Internautas, internautas ouvintes, fica com esta oração, em nome de Jesus, é, divulgue esta oração, para todos os seus companheiros, suas companheiras, nas redes sociais, em nome de Jesus, é, em todos os meios que vocês puderam nos escutar, glória a Deus, nos escute, e propague para todo mundo, que alguém está precisando de receber o milagre, a cura, em nome de Jesus, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, nos ajudando em oração, em jejum.